E aí galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Lari e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Cenário diferente, né galera? Eu tô aqui no meu quarto, quer dizer, no meu antigo quarto, aqui na casa da minha mãe e hoje é um vídeo bem legal, que eu gosto muito de fazer. Inclusive já faz um ano que eu não trago esse tipo de vídeo aqui no canal. Ultimamente o canal revirou, assim, do avesso, né? Traz conteúdos mais sérios, né? Eu gosto muito de gravar vídeos assim e eu quero trazer vídeos assim pro canal, alegres, legal, de playlist. Eu quero trazer vídeo de tudo aqui no canal. Então, se você gosta de vídeo de playlist, já deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, porque hoje vai ter uma playlist, sim, uma playlist de brega funk. Dani Russo tá diferente, né? Viciada no momento, sim, eu escuto brega funk, gente. Eu escuto funk, eu escuto brega funk. Vocês já sabem, né? A Lari das Antigas tá voltando, vai ter muitos vídeos assim, muitos vídeos de trollagem, inclusive os vídeos também de rotina que eu tô fazendo aqui. Tô esquecendo de uma coisa, peraí. É, rapaz, Lari das Antigas tem que ter um bonezinho, né? Então, vamos logo pra primeira música. A primeira música da minha playlist é... Bota, tira, vamos lá. Meio, que viagem é essa, meio? Nossa, cara, eu tô muito a Leila Oliveira, né? Eu tô muito a Leila Oliveira. Oi, 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 oi. Fluxo da tropa e elas perdem a linha. Então, velho, vem sentando novinha. Vem, 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 vem sentando. Vem, 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 vem sentando. Eu vencei, venucei, vencedor Ven, ven, ven Vou ficar de quatro, tu vem pro trás e me bota Vou ficar de quatro, tu vem pro trás e me bota Eu me sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala vou, uma bala que bate a onda Botei bote, 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 bote Já tá causando tumulto na frente do paredão É foda quando ela desce com cara de safadinha Fico louco quando ela vem na andada agachadinha Agacha, 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 toma Gente, pelo amor de Deus, deixa um like aí Ai, eu morri Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado Meu Deus, eu tô morta Por favor, deixa um like aqui embaixo Me ajuda, tá? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com vários amigos de vocês Meu Jesus do céu, Jesus amado Senhor Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreve no canal caso você não seja inscrito E é isso Beijo da Lari e é nóis Até o próximo vídeo